Um negócio em extinção. Nos últimos cinco anos caiu em 60% o número de locadoras no estado de São Paulo. O sindicato atribui a retração do setor ao aumento das vendas de DVDs piratas e ao acesso das pessoas às novas tecnologias, como os tocadores de MP3. De uns tempos pra cá, encontrar uma videolocadora não é tão fácil quanto já foi. No início da década elas se multiplicavam pela cidade, mas nos últimos cinco anos o setor entrou em crise. Em todo lugar você ia, tinha uma locadora, se não achava em uma tinha outra, aí um pouco diminuiu bastante. O drama vivido pelas videolocadoras é motivado por um caso de polícia. Segundo representantes do setor, a pirataria cresceu significativamente nos últimos dez anos e prejudicou os negócios. A clientela diminuiu em média 40%, o que levou muitos comerciantes a fechar as portas. De acordo com o sindicato das locadoras de vídeo, em 2005 existiam no estado de São Paulo 4.800 lojas. Hoje são 1.800, redução de mais de 60%. O presidente do sindicato, Luciano Damiani, já teve quatro locadoras na zona oeste da capital. Hoje mantém apenas uma aberta. Sem sombra de dúvida, a pirataria desenfreada, que ela está nas ruas, nas lojas, nos pontos de ônibus, enfim, ali realmente ela se alastrou, é um câncer. A crise não prejudica apenas pequenos empresários. Grandes redes também sofrem neste momento de instabilidade. Uma das maiores do mundo vendeu as operações no Brasil para uma grande rede de lojas de departamento. Para não sair do negócio, os comerciantes apostam na diversificação. Muitos agregaram às locadoras lojas de conveniência. Vendem refrigerantes, doces e salgadinhos. E além de DVDs dos últimos lançamentos, oferecem títulos de produções europeias e outros continentes, games e cada vez mais opções em Blu-ray. De princípio, alguns não acreditavam, mas ele se tornou uma realidade. É uma mídia nova, com uma tecnologia muito melhor, com uma qualidade de imagem muito melhor. E para a nossa salvação, até agora não conseguiram se piratear. Na zona norte de São Paulo, a loja de roupas é, na verdade, uma locadora de vídeo. A mudança radical foi a opção encontrada por Maria Aparecida para não abandonar o ramo, em que trabalha há 21 anos. Nós preferimos utilizar o cliente da locadora para usar um novo produto, que seria a calça jeans. E ao mesmo tempo, a gente também está usando o cliente da calça jeans para fazer ficha na locadora. E vem dando resultado? Vem dando resultado, sim. A clientela aprovou, principalmente as mulheres. Maravilhoso, né? Que da mesma forma que dá para alugar um filminho, dá para olhar umas roupinhas também, né? Dono de cinco locadoras em bairros de classe média alta da capital, Pedro Fernandes anda na contramão da crise. Ele não transformou as lojas em conveniências. Mesmo assim, conseguiu aumentar o faturamento em 30%, investindo na compra de títulos variados, venda de brinquedos relacionados aos filmes e no atendimento especial, a entrega de DVDs na casa dos clientes. O mercado ainda que tem muito chão pela frente não vai acabar tão cedo. A crise é o momento de crescer? Sempre. No momento de crise é o momento de reinvestir e ser criativo.